Como todos somos alérgicos à poeira aqui em casa, e a nossa casa aqui em Orlando é toda de carpete, tava mais do que na hora de dar um trato caprichado no carpete. Aqui, Fiu, Fiu. Oi, amor. A patinha aqui, ó, assim. Eu tenho medo de quebrar a pata dela. Desculpa, Loto. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares, e hoje eu vou mostrar o dia em que nós fizemos uma limpeza caprichada no carpete da nossa casa aqui nos Estados Unidos, depois de aproveitar uma super promoção da Black Friday. Eu sempre digo que na nossa família a gente se organiza em cargos, quase como se fosse uma empresa. Cada um tem uma tarefa conforme a sua vocação. O Edson é um departamento financeiro, é ele que analisa cada centavo que entra e que sai. Eu sou a gerente de projetos, eu que faço as coisas acontecerem, as divertidas... Pagado da Silva? Sim. E as nem tanto. Fazia um tempo que eu tava pensando em alugar uma máquina específica pra limpar carpete. Aqui nos Estados Unidos é fácil fazer isso. Nesse dia nós decidimos que nós íamos falar com o nosso vizinho, que trabalha especificamente com isso, e de repente falar com ele pra ver se ele poderia alugar uma máquina pra nós, ou se seria melhor ir lá no Walmart alugar, ver o que ele tinha pra dizer. Ele falou que valeria a pena a gente comprar a máquina, mas eu já tinha ido ver o valor dessa máquina e é muito caro. Por isso eu tava considerando alugar. Mas ele falou que tinha uma máquina específica em promoção, por 99 dólares, e que ele estava indo naquele exato momento, na loja, comprar. Então nós decidimos que nós íamos também. Era exatamente no dia da Black Friday e a gente não tinha se dado conta disso. O departamento financeiro fez os cálculos e liberou a aquisição do aparelho. Constatamos que era melhor comprar do que alugar. Eu até levei minha câmera e mostrei até o vizinho explicando lá na loja tudo, mas por motivos de burrice eu não sei o que aconteceu com o vídeo, eu não tenho mais. Perdi. O caso é que nós pagamos 99 dólares e saímos dessa loja e passamos lá no Walmart pra pegar umas coisas que estavam faltando e vimos a mesma máquina. Normalmente o Walmart é imbatível nos preços, mas olha quanto é que tava. 189. Pois bem, máquina comprada, faltava mão de obra. Eu sei que se eu começasse a limpar e só chamasse as pessoas pra vir me ajudar, uma pessoa ia vir me ajudar, a outra ia perguntar. Agora? E a terceira pessoa ia resmungar, ia dizer que justo agora ela parou pra descansar. Ia acabar eu e mais uma outra pessoa, que eu não citarei nomes, limpando. Então eu emiti uma das minhas convocações no grupo da família do WhatsApp. No fim do vídeo eu vou deixar toda a convocação pra vocês pausarem e lerem com mais calma. Mas eu determinei todos os serviços que precisavam ser feitos, como precisavam ser feitos e dividi por quatro. E aí eu criei quatro cargos. E eu coloquei nessa convocação que as pessoas poderiam escolher os cargos. Na verdade eu sabia quem iria escolher qual cargo, mas ok, todo mundo escolheu o seu cargo. E lá fomos nós. Quer dizer a consciência, parece que eu pensei agora toda a minha relação com ela. A nossa mais nova aquisição. 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 A nossa mais nova aquisição.